Oi, crianças! Tudo bem com vocês? Hoje vamos treinar as vogais na letrinha cursiva. Então, vocês vão precisar apenas do lápis com a borracha. Vamos começar? Nós já fizemos várias dessas atividades. Tenho certeza que vocês vão conseguir fazer rapidinho. Eu vou usar a minha caneta. Você faz a lápis para você apagar se for preciso, ok? A caneta não apaga. Vou fazer de caneta para você conseguir ver daí, tudo bem? Vamos lá! Primeiro a letra A. Vamos passar por cima dos potinhos. Lápis na bolinha. Sobe, faz a bolinha e puxa a perninha. Vamos? Mais uma vez. Sobe, faz a bolinha e puxa a perninha. Excelente! Mais uma vez. Sobe, faz a bolinha e puxa a perninha. Agora é a sua vez. Muito bem! Está vendo como você já está muito craque nas letrinhas? Agora vamos fazer a letrinha E. Lápis na bolinha. Sobe, vira, desce e puxa. De novo. Sobe, vira, desce e puxa. Mais uma vez. Sobe, vira, desce e puxa. Excelente! Agora é a sua vez. Muito bem! Estou muito feliz com vocês. Vamos agora fazer a letrinha E. Lápis na bolinha. Sobe, desce e pinguinho. De novo. Sobe, desce e pinguinho. Mais uma vez. Sobe, desce e pinguinho. Agora é você! Excelente, crianças! Vamos fazer a letrinha O. Lápis na bolinha. Sobe, desce e pinguinho. Sobe, desce e pinguinho. Faz a bolinha e pinguinho. Corta. De novo. Muito bem! Mais uma vez. Sobe, faz a bolinha e pinguinho. Corta. De novo. Agora é você! Muito bem! Agora só falta a letra U. Lápis na bolinha. Sobe, desce e sobe e desce. De novo. Sobe, desce e sobe e desce. Mais uma vez. Sobe, desce e sobe e desce. Agora é sua vez. Excelente, crianças! Eu estou amando! Vocês estão cada dia melhores. Continuem praticando que vocês vão ficar cada vez mais espertos. Vou, inclusive, fazer um coração bem bonito para você, que conseguiu fazer a letra A, que conseguiu fazer a letra E, que conseguiu fazer a letra I, a letra O e a letra U. Continuem praticando! Vamos escrever o nosso nome e terminar a nossa atividade de hoje. Quem souber, faz o sobrenome. E peça ajuda para um adulto para colocar a data de hoje. Um beijo para vocês! Tchauzinho! Até a próxima atividade!